Uma obra que aconteceu no coração de Deus. Pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados. Uma vida dedicada a serviço do reino de Deus. Pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios, aplicativos de TV e internet. Indo às praças, ruas, anunciando que Jesus vai voltar. A obra de Deus se faz indo, orando e contribuindo. Os campos estão brancos para a ceifa. São poucos os ceifeiros. Nos ajude a ir mais longe. Já é a última hora. O Espírito Santo conta conosco nessa última hora. Não deixe essa obra parar. Existem milhares de almas clamando por socorro. Precisamos ir ao encontro das almas. Nos ajude enviando uma oferta para essas contas. Agência 0630, conta corrente 919, dígito 9. Bradesco Carlos Eduardo Cardoso. Pix 0042 36 41 913. CPF ou agência 3125, operação 013, conta 51298, dígito 2, Caixa Econômica Federal. Carlos Eduardo Cardoso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. De 3 a 13 de junho, o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta amazônica, Peru e Colômbia com o projeto Arrependa-se. Lá, Deus apresentou o pastor Aminadebe e a missionária Zil, que estão lá há mais de 15 anos, fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos. Deus presenteou esse casal com o Ministério Semiar e com uma estrutura para retiros e eventos. E agora, um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade, junto com o projeto Arrependa-se, onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos, tanto no Brasil, na Amazônia, Peru e Colômbia. Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra, nos ajudando com suas orações, contribuições, indo conosco fazer essa obra missionária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Deus Glória a Deus, se entendieron, verdade? Antes de pregar, Antes de predicar, Eu gostaria que o pastor Jorge viesse aqui a aprender. Me gostaria que o pastor Jorge viesse aqui a aprender. Eu vou ler só um versículo bíblico. Vou ler só um versículo bíblico. Jeremias capítulo 3. Jeremias 3. Versículo 15. 3.15 3.15 de Jeremias O Senhor diz assim O Senhor diz assim Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração Que vos apacente com conhecimento e com inteligência Quem dá pastor a uma igreja? É Deus. É Deus. E nós, de longe, E nós, de longe, Estamos vendo o empenho e o desejo do pastor Jorge e da pastora Viviane. Estamos vendo o empenho e desejo do pastor Jorge e da pastora Viviane. E ver a obra crescer. E ver a obra crescer. E eu estou vendo o crescimento. E estou vendo o crescimento. Quando eu vim aqui Quando vim aqui Pela primeira vez Por a primeira vez Era apenas uma salinha Era apenas uma salita Depois viemos pra cá Depois vinimos pra cá Agora já tem um templo Que vai crescer muito pra glória de Deus Os obreros não tinham uniforme Os obreros não tinham uniforme Olha que organização que foi feita Olha que organização que foi realizada Isso é crescimento Isso é crescimento Onde vários diplomas de batismo foram dados Ayer diplomas de bautismo foram entregados E isso é louvável E eu creio que no próximo ano Nós vamos consagrar pastores e obreros Que vai surgir deste ministério Amém Glória a Deus E uma das frases mais fortes da pastora Viviane E uma das frases mais fortes da pastora Viviane A ver se me conhece Que eu ouvi desde o início Que eu ouvi desde o início Deus mandou eu encher corações E não templo O alvo deste casal É almas E eles estão desempenhando um trabalho E eles estão desenvolvendo um trabalho E eu quero dizer como pastor deles E eu quero dizer como pastor deles Cuide do seu pastor Cuide do seu pastor Não fale mal do seu pastor Não fale mal do seu pastor Muitas ovelhas Muitas ovelhas São tiradas da lama São tiradas da lama São sacadas do lodo Cheio de carapiche Llenos de monte E os pastores arrancam os carapiche E os pastores quitan esses montes Curas feridas Curan suas heridas E quando começa a crescer um pouquinho Querem bater no pastor Querem desobedecer Desobedecer ao pastor E quando você deshonra E quando você deshonra A seus pastores Você está deshonrando a Deus Está você deshonrando a Deus Porque quem deu eles para você Porque quem deu eles para você Foi Deus Foi Deus Então honre seus pastores Para você ser honrado Para que você seja honrado E a família cresceu E a família cresceu Agora eles têm três filhos Agora eles têm três filhos Você tem que cuidar da família deles Você tem que cuidar da família deles Porque é uma família sacerdotal Porque é uma família sacerdotal Quando vocês olharem para os filhos deles Quando vocês olharem para os filhos deles Quando vocês olharem para os filhos deles É a família sacerdotal É a família sacerdotal Honre a família sacerdotal Honre a família sacerdotal Quando você aprende a honrar seus líderes Quando você aprende a honrar seus líderes Muita coisa espiritual são liberadas sobre você. Honre-los. Porque são eles que vão colocar as mãos sobre suas cabeças para que seu ministério cresça. Para que sua família seja abençoada. Então eu quero deixar essa palavra. E eu gostaria que todos vocês ficassem de pé agora. Nós estamos com vários pastores e eu gostaria que todos vocês levantassem as mãos sobre esse altar. E vocês vão profetizar palavras que vocês querem para esse ministério. Crescimento, multiplicação, milagro, largura de fronteiras. Deus quer usá-te nesse momento. Vocês vão profetizar sobre o pastor Jorge e a pastora Viviane. Algo novo de Deus. Deus vai honrar a palavra que vai sair da sua boca. Fale com o coração. Diga, Senhor, honre a esta pareja. Multiplica. Libera a palavra de seu coração. Fale agora algo. Profetiza. 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 Porque coisas espirituais vão acontecer. Vão ocorrer. Através da tua boca. Através de tua boca. Libere palavras. Libere palavras. Libere palavras. Libere palavras. Sobre casa, Emmanuel. Libere palavras. Eles estão em um templo novo. Eles estão em um templo novo. E vão acontecer muitas coisas novas. E vão acontecer muitas coisas novas. Pois Deus te trouxe aqui. Pois Deus te trouxe aqui. Para profetizar sobre esse ministério. Deixe eu orar por eles. Deixe eu orar por eles. Me ajude a orar. Ore por eles. Ajude-me a orar por eles. Senhor, eu quero colocar os teus pastores, a pastora Viviane e o pastor Jorge, honra, Senhor, esse casal, ó Deus, que a tua bênção, a bênção da multiplicação, da frutificação, venha se manifestar nesse ministério, Senhor, que as fronteiras venham ser alargadas, que do mal eles não sejam afligidos, que a tua mão seja sobre eles, e eu quero te pedir, Senhor, abençoa eles muitíssimo, porque através da tua bênção sobre eles, o teu reino e o teu povo vai ser abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você pode dar uma salva de palma pra Jesus agora, Deus abençoe, glória a Deus. Glória a Deus, fiquem de pé, apocalipse 3, 10 e 11, o que eu vou pregar hoje, a tua carne não quer ouvir, vai dar desejo de ir embora, Apesar de que tem pessoas querendo ir embora, é a tua carne que não quer que você ouça a Palavra, é a tua carne que não quer que eu escuche a Palavra, mas eu quero dizer pra você, rompa com a sua carne, rompa com a sua carne, diga pra você mesmo, eu não saio daqui, eu não saio daqui, sem ouvir a voz de Deus, sem ser abençoado por Deus, Deus já tem ministrado sobre você, mas você está em uma guerra interna, para sair desse lugar, para sair desse lugar, vença a sua natureza, vença a sua natureza, porque Deus tem algo muito grande sobre a sua vida, porque Deus tem algo muito grande sobre a sua vida, pode ler Apocalipse 3, versos 10 e 11, Por quanto você guardou a palavra de minha paciência, eu também te guardarei da hora da prova que vem sobre o mundo inteiro, para provar a quem mora sobre a terra, e aqui eu vengo pronto, retém o que tens, para que ninguém tome a tua corona, amém, amém, pode se sentar, sentem por favor, queridos, queridos, nós estamos vivendo em um tempo profético, nós podemos ver através de tudo o que está ocorrendo no mundo, podemos ver através de tudo o que ocorre no mundo, através da política, através da política, da economia, da economia, e da religião, e da religião, que nós estamos vivendo os últimos tempos, que estamos vivendo os últimos tempos, e o que tem me chocado, e o que me ha impactado, é que nós estamos no limiar, é que estamos em um limiar, de duas coisas, de duas coisas, da iminente volta de Jesus, del iminente regresso de Jesus, e da ira de Deus sobre a humanidade, e da ira de Deus sobre a humanidade, a ira de Deus, la ira de Deus, é algo pouco falado, é algo que é pouco falado, infelizmente hoje no meio cristão, infelizmente hoje no meio cristão, nós só ouvimos falar do Cristo que ama, só ouvimos falar do Cristo que ama, e nos esquecemos, e nos esquecemos, que o mesmo Deus que destruiu o mundo pelo diluvio, que o mesmo Deus que destruiu o mundo pelo diluvio, é o Deus que nós servimos, é o Deus que servimos, o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, o mesmo Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, com seu juízo, é o Deus que nós servimos, é o Deus que servimos, e Cristo veio ao mundo, e Cristo vino ao mundo, para salvar a humanidade, para salvar a humanidade, de uma eternidade longe de Deus, de uma eternidade longe de Deus, e nessa geração, e nesta geração, quando eu compreendo a palavra, eu posso entender, eu posso entender, que Cristo quer livrar, que Cristo quer liberar, a muitos, do juízo vindo, do juízo venidero, veja que a palavra diz, que aqueles que guardam a palavra da paciência, que os que guardam a palavra da paciência, também serão guardados, na hora da provação, na hora da provação, algumas traduções, a tribulação, algumas traduções dizem tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra, a Bíblia fala em diversos textos, sobre o grande e terrível dia do Senhor, sobre o dia do Senhor, sobre o dia do Senhor, Jesus falou um texto, Jesus falou um texto, em Mateus 24, 21, em Mateus 24, 21, que Daniel citou no capítulo 12, que também Daniel citou no capítulo 12, e haverá um tempo de angústia sobre a humanidade, a qual nunca houve, desde que há nação, e jamais haverá, esse tempo que Jesus profetizou, esse tempo que Jesus profetizou, é o tempo do juízo, é o tempo do juízo, mas veja que a palavra está dizendo, de aqueles que estão em Cristo, que os que estão em Cristo, vão ser livres desse período, vão ser livres desse período, através do evento do arrebatamento, e o que me choca, e o que me impacta, eu quero mostrar algumas coisas breves, eu quero mostrar algumas coisas breves, alguns slides que eu preparei, é que o mundo está crendo no Apocalipse, é que o mundo está crendo no Apocalipse, e os cristãos não querem acreditar no Apocalipse, talvez você não conheça, talvez você não conheça, mas lá na ONU, existe o relógio do Apocalipse, existe o relógio do Apocalipse, eu vou mostrar ele para você, eu vou mostrar, todo mês de janeiro, todo mês de enero, a última semana, a última semana, o relógio do Apocalipse, o relógio do Apocalipse, é apresentado ao mundo, esse relógio surgiu, esse relógio surgiu, logo após a segunda guerra mundial, depois da segunda guerra mundial, é esse relógio, é todo mês de janeiro, é todo mês de janeiro, o mundo apresenta, a ONU apresenta ao mundo, a ONU apresenta ao mundo, que momento nós estamos do Apocalipse, em que momento estamos do Apocalipse? quando esse relógio surgiu, nós estávamos a 18 minutos da meia noite, estávamos a 18 minutos da meia noite, após a segunda guerra mundial, isso depois da segunda guerra mundial, quando chegamos à meia noite, o Apocalipse vai acontecer, o Apocalipse vai ocorrer, segundo a ONU, segundo a ONU, quando Donald Trump assumiu o governo americano, nós estávamos a 3 minutos do Apocalipse, e em 2020, 21 e 22, nós estamos a 100 segundos da meia noite, você sabe o que movimenta o relógio do Apocalipse? guerras, e questões climáticas, e eu pergunto para vocês, o que mais a mídia está falando, sobre questões climáticas, sobre questões climáticas, e guerras, agora presta atenção, agora mire, quem movimenta esse relógio? quem movimenta esse relógio? não são pastores, são cientistas, que 95% deles, que 95% deles, não acredita em Deus, não creem em Deus, mas eles acreditam, que o Apocalipse vai acontecer, que o Apocalipse vai acontecer, e ninguém chama eles, e ninguém chama eles, de teóricos da conspiração, eles acreditam, eles creem, no colapso do planeta, do planeta, agora eu vou mostrar, outra imagem para vocês, agora eu vou mostrar, outra imagem, isso é um bunker, isso é um bunker, um bunker, quem construiu esse bunker, foi Bill Gates, quem construiu esse bunker, foi Bill Gates, ele fica na Noruega, queda em Noruega, você sabe qual é o nome desse bunker, sabe qual é o nome desse bunker, a arca de Noé do fim do mundo, dentro deste lugar, está sementes de flores, frutos, plantas do mundo, existem semelhanças de flores, frutos, plantas de todo o mundo, Bill Gates gastou bilhões, sabe porquê ele está preservando as sementes de tudo o que existe no mundo, sabe porquê ele está preservando as sementes de tudo o que existe no mundo, porque ele acredita no Apocalipse, porque ele creia no Apocalipse, e ninguém chama a ele, e ninguém chama a ele, de teórico da conspiração, de teórico da conspiração, pode passar a imagem, pode passar, você sabe o que é isso, é o projeto do homem mais rico do mundo, é o projeto do homem mais rico do mundo, Elon Musk vendeu a sua mansão no Vale do Silício, e ele mora num ambiente de 42 metros quadrados, e ele vive num ambiente de 42 metros quadrados, ele é o homem mais rico do mundo, ele é o dono da Tesla, é o dono da Tesla, e sabe porquê ele está morando num ambiente de 42 metros quadrados, e sabe porquê ele vive num ambiente de 42 metros quadrados, por causa deste projeto, por este projeto, até 2050, Elon Musk acredita que vai ter um milhão de pessoas morando em Marte, Elon Musk creia que vai haver, um milhão de pessoas vivendo em máquinas, por causa do Apocalipse nuclear, por causa do Apocalipse, ele acredita no Apocalipse, ele creia no Apocalipse, agora passe a imagem, passe a imagem, pode passar, ricos investem em bânkers para escapar do fim do mundo, ricos investem em bânkers para escapar do fim do mundo, você sabe o que é um bânker? você sabe o que é um bânker? são casas em rochas, são casas em rocas, por causa da pandemia, por causa da pandemia, a venda de bânkers, aumentou 2 mil por cento, aumentou 2 mil por cento, essa reportagem é da revista Forbes, esse reportagem é da revista Forbes, numa revista, que diz a intenção dos bilionários a pagar por proteção contra ataques de armas nucleares e vírus assassinos, a intenção dos bilionários a pagar por proteção contra ataques de armas nucleares e vírus assassinos, as casas que são bânkers, essas casas que são bânkers, elas custam de 200 mil, a milhares de dólares, isso daí é uma imagem de dentro de um bânker, bilionários estão comprando seus refúgios apocalípticos, eles estão pagando muito caro, estão pagando muito dinheiro, olha as imagens das casas que estão debaixo das rocas, essas imagens que estão debaixo de rocas, você sabe o que é isso? bilionários e milhares, bilionários e milhares, acreditam, creem, que o apocalipse vai acontecer, que o apocalipse vai acontecer, e sabe o que me choca? sabe o que é o que me impacta? é que os cristãos, é que os cristãos, que tem um livro inteiro falando sobre isso, que tem um livro inteiro falando sobre isso, não acreditam, não acreditam no apocalipse, e o que nós temos que ficar ligado? e que é o que temos que estar conectados? é que tudo que a mídia divulga, é que tudo o que a prensa divulga, ela está falando do apocalipse, está falando do apocalipse, por exemplo, a ONU divulgou que a fome que virá, por exemplo, a ONU divulgou que o hambre que virá, será de proporções apocalípticas, será de proporções apocalípticas, olha o que existe dentro da Rússia, este é o avião do juízo final, este é o avião do juízo final, esse avião carrega as armas, uma bomba nuclear russa, esse avião carga uma bomba nuclear, você não acha coincidência, chamar um avião que carrega uma bomba atômica, não creia você que é uma coincidência, que um avião que carga uma bomba atômica, se chama avião do juízo final, agora olha a outra imagem, esse daí é um missil smart, chamado satã 2, quatro missis desses, destruem os Estados Unidos inteiros, eles chegam na América em 3 minutos, dependendo de onde ele for lançado, esse missil, se chama satã 2, por que eles utilizam a linguagem apocalíptica e espiritual? por que eles usam o linguagem apocalíptico e espiritual? porque eles acreditam no apocalipse. eu não vou mais mostrar imagens, se você quiser aprender mais, se você quiser aprender mais, venha sábado, nós teremos o seminário, tendremos o seminário de apocalipse, mas eu estou dando essa introdução, eu estou dando essa introdução, porque o mundo, porque o mundo, está acreditando no apocalipse, e os cristãos estão dormindo, e os cristãos estão dormindo, Jesus falou, Jesus falou, que ele vai voltar, que ele vai voltar, só no Novo Testamento, só no Novo Testamento, é mencionado, é mencionado, 318 vezes, 318 vezes, que ele vai voltar, que ele vai voltar, então ele prometeu que vai voltar, então ele prometeu que vai voltar, ele disse em João 14, ele disse em João 14, não se turbe, não se turbe, o vosso coração, o vosso coração, acredito em Deus, acredito também em mim, porque na casa do meu pai, há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou para lá, para vos preparar, lugar para vós também, queridos, eu gostaria de chegar aqui, nesse púlpito, queridos, me gostaria de chegar aqui, a este altar, e dizer que a situação do mundo vai melhorar, mas nós estamos caminhando para o juízo, mas nós estamos caminhando para o juízo, as dores estão se multiplicando, os dolores estão se multiplicando, e essas dores, e esses dolores, elas vão se multiplicar de uma forma muito rápida, se vão multiplicar de uma forma mais rápida, daqui para frente, de aqui em adelante, um cenário bíblico está se multiplicando, e você é privilegiado por estar aqui nesta noite, porque você pode ter acesso, porque você pode ter acesso, do livramento, do livramento, dos salvos, de os santos, a Bíblia está dizendo, que aqueles que guardam a palavra de sua paciência, também será guardado, também será guardado, da tribulação, que virá sobre todo o mundo, nós veremos, Jesus face a face, Jesus face a face, a qualquer momento, Ele vai voltar, para o apocalipse acontecer, para que o apocalipse ocorra, muita gente não entende, muitos não entende, eles perguntam, mas se Deus é amor, eles dizem, mas se Deus é amor, por que Ele vai destruir, por que Ele vai destruir, não é algo que vem na nossa mente, não é algo que vem na nossa mente, como pode um Deus que ama, como pode um Deus que ama, punir a humanidade, castigar a humanidade, Jesus falou isso em João 3,19, a condenação é essa, o juízo é esse, a luz veio ao mundo, e os homens amaram, mais as trevas, do que a luz, veja que o princípio do juízo é, Deus só está dando ao homem, Deus só está dando ao homem, o que Ele ama, o que Ele ama, Ele não quer vir para a luz, Ele não quer vir para Deus, há uma salvação, há uma salvação, e a salvação é Cristo, e a salvação é Cristo, o caminho, a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida, é Cristo, é Cristo, aleluia, aleluia, agora compreenda, agora compreenda, que todo esse cenário, que todo esse cenário, está nos revelando algo muito forte, nos está revelando algo muito forte, que os quatro cavaleiros do Apocalipse, que os quatro jinetes do Apocalipse, que estão posicionados, estão posicionados, para entrar em cena, para entrar em cena, os quatro cavaleiros do Apocalipse, que estão em Apocalipse 6, que estão em Apocalipse 6, são os precursores, são os precursores, do juízo, do juízo, na escatologia, em la escatologia, eles são aqueles, que darão o início à tribulação, eles são os que darão início à tribulação, veja que para eles, entrar em cena, a igreja vai ser tirada, a igreja vai ter que ser levada, ele vai livrar os salvos, para que a ira se manifeste, preste atenção, mire, ponga atenção, Noé não entrou no juízo, ele entrou na arca, o juízo foi para quem não creu, o juízo foi para quem não creu, no que Noé pregou, em lo que Noé predicou, quando eu leio Gênesis capítulo 19, quando eu miro Gênesis capítulo 19, a Bíblia vai falar sobre a história de Sodoma e Gomorra, a Bíblia vai falar sobre a história de Sodoma e Gomorra, e o versículo 22, e o versículo 22, existe uma chave, existe uma clave, os anjos olham para Ló e sua família, se vocês ficarem aqui, nós não vamos poder fazer nada, então enquanto os justos estiverem no meio dos ímpios, a ira não se manifesta, olha o que está escrito, verso de número 22 de Gênesis 19, verso 22, dizem, dê-te prisa, escápate lá, porque nada poderei fazer, até que hayas chegado lá, por isso foi chamado o nome da cidade de Sodoma. Veja, eu não posso fazer nada, o ángel dizem, eu não posso fazer nada, a ira não vai se manifestar, se vocês estiverem aqui, se vocês estiverem aqui, se vocês salvos estarem aqui, mas quando Ló saiu, mas quando Ló saiu, quando Ló saiu, fogo desceu, o fogo descendiu, e consumiu aquela terra, e consumiu essa terra. quando a igreja de Jesus, quando a igreja de Jesus, sair daqui, sair daqui, a ira de Deus, a ira de Deus, vai se manifestar, se vai manifestar, e os quatro cavaleiros do Apocalipse, já estão posicionados, o primeiro cavaleiro, o primeiro jinete, está no capítulo 6, verso 1 e 2, está no capítulo 6, verso 1 e 2, não precisa ler, ok, não preciso ler, só marque aí, só marque, é o cavaleiro do cavalo branco, é o jinete do cavalo branco, repita comigo branco, repita comigo branco, repita branco, branco, esse cavaleiro não é Jesus, esse jinete, não é Jesus, Jesus está no cavaleiro do capítulo 19, Jesus está no cavaleiro do capítulo 19, esse ser montado no cavalo branco, esse ser montado no cavalo branco, é o anticristo, é o anticristo, um líder global, um líder global, que vai governar o mundo todo, que vai governar o mundo todo, a Bíblia dá ele vários nomes, a Bíblia dá ele vários nomes, homem do pecado, homem do pecado, e Nico, filho da perdição, e o mais famoso, e o mais famoso, anticristo, anticristo, porque ele virá num cavalo branco, porque ele vai trazer uma falsa paz, porque ele vai trazer uma falsa paz, ano de 2023, ano de 2023, será um ano de um caos econômico, será um ano de um caos econômico, que nunca foi, que nunca foi, nessa geração, eu quero dizer para todos vocês, quero dizer a todos vocês, de sete a cada dez economistas, de sete a cada dez, economistas, economistas, mundiales, ele já vê uma recessão gigantesca, e já pode haver uma recessão gigantesca, a União Europeia e os Estados Unidos, a União Europeia e os Estados Unidos, já estão numa recessão técnica, já, aí já tem uma recessão técnica, o próximo estágio, a próxima etapa, é uma recessão, que vai avalar o mundo inteiro, que vai avalar, a impactar a todo o mundo, desde que a Rússia invadiu a Ucrania, a economia foi avalada, a economia foi impactada, a energia foi avalada, a energia também foi tocada, e a rede de abastecimento alimentar foi afetada, e a rede de abastecimento alimentar foi também afetada, então veja que nós estamos prestes agora, assim que estamos cerca agora, que a China vai invadir Taiwan, que China invadirá Taiwan, e se China invadir Taiwan, e se China invade Taiwan, vai paralisar a indústria tecnológica mundial, o mundo é escravo daquela pequena ilha, o mundo é escravo daquela pequena isla, lá se produzem microchips, para tudo que você possa imaginar, e agora nesse exato momento, a China está sobrevoando, China está sobrevolando, e colocando navios próximos de Taiwan, e ponendo navios, barcos, cerca de Taiwan, e isto é um anúncio ao mundo, e isto é um anúncio a todo o mundo, que a qualquer momento, aquela ilha vai ser tomada, essa isla será tomada, e sabe o que vai acontecer se essa ilha for tomada, e sabe o que vai acontecer se essa isla é tomada, o Pacífico vai ser fechado, e o maior porto do mundo em Xangai, e o maior porto do mundo em Xangai, não vai receber navios, e não vai trazer navios, não vai receber navios, nem traer navios, e isso vai gerar, uma crise muito maior do que nós já estamos, uma crise muito maior do que nós já estamos, tudo o que nós consumimos quase, tudo o que nós consumimos quase, vem do dragão vermelho, vem do dragão vermelho, daquele país, que as megas corporações, levou as suas produções, E eu quero dizer que agora, nesse exacto momento, os Estados Unidos, a Europa e a China está sendo devastada por uma onda de calor. As águas estão evaporando. O maior rio da China corta por seis mil quilômetros. Ele está no seu menor nível, desde o início da sua medicão. Eles nunca viram aquilo. O solo europeu, 60% dele, secou. Está improducível. Essa semana nos Estados Unidos, lavouras foram destruídas. Siembras foram destruídas. Ligados foram mortos. Ganados mortos. Por causa do solo, da terra e do calor. Por causa do suelo, da terra e do calor. Pela falta de água. Por a falta de água. Uma crise híbrida está sendo gerada. Por causa do calor. Por causa do calor. O consumo de energia. O consumo de energia. Está gerando uma crise energética. Está gerando uma crise energética. E o solo não está produzindo. E o mundo já não está produzindo o suficiente. E o mundo já não está produzindo o suficiente. Para a população. Para a população. Eu estou falando de três potências mundiais. Que estão abaladas. E veja que a Rússia, essa semana. E mire que Rússia, essa semana. Fechou uma usina de gás. Cerrou uma usina de gás. Que alimenta a Alemanha. Enquanto está calor na Europa. Mientras faz calor na Europa. Está tudo bem. Está tudo bem. Mas a Rússia está desligando o gás europeu. Pero Rússia está apagando o gás europeu. Você não tem noção do que será o inverno europeu. Você não tem noção do que será o inverno europeu. As pessoas vão morrer por causa do frio. As pessoas vão morrer por causa do frio. E dentro desse cenário caótico. E dentro desse cenário caótico. Um caos vai se manifestar. Um caos se vai manifestar. E vocês vão ouvir o que eu estou falando agora. E vocês vão ouvir o que eu estou falando agora. O Papa Francisco já falou isso. O Papa Francisco já disse isso. E estadistas do mundo todo falaram isso. Estadistas do mundo todo falaram isso. O ex-Papa Bento XVI falou isso também. Nós precisamos de um líder mundial. Necessitamos de um líder mundial. Que solucione problemas a nível mundial. Então todo esse cenário que nós estamos vendo. Todo esse cenário que estamos vendo. É uma preparação. É uma preparação. Para o surgimento de um líder. Para o surgimento de um líder. Que a Bíblia chama de anticristo. A Bíblia está se compreendo. A Bíblia está se compreendo. Quando nós olhamos para o sistema religioso. Quando nós olhamos para o sistema religioso. Este ano. Este ano. Os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos. Vai se inaugurar. Se vai a inaugurar. O Crisla. O Crisla. Você sabe o que é o Crisla? Você vai ter lá no Emirados Árabes. Você vai ter lá no Emirados Árabes. Uma sinagoga. Uma sinagoga. Uma mesquita. Uma mesquita. E um templo cristão. E um templo cristão. É a unificação das religiões. O cabeça disso. É Roma. É Roma. Com musulmanos. Com musulmanos. E os Estados Unidos. E Estados Unidos. Uma plataforma. Uma plataforma. De uma única religião. De uma única religião. Se levantará diante dos nossos olhos. Se levantará frente dos nossos olhos. E uma constituição religiosa. E uma constituição religiosa. Será estabelecida mundialmente. Será estabelecida. Não é ano que vem. Não é ano que vem. É esse ano. É esse ano. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Uma unidade política. Uma unidade política. Por causa do caos. Por causa do caos. Uma unidade religiosa. E uma unidade religiosa. É plataforma do governo. Isso é plataforma do governo. Do cavaleiro branco. Do cavaleiro branco. Agora veja que a economia está sendo afetada. Agora veja que a economia está sendo afetada. E veja que o reset financeiro é uma realidade. E veja que o reset financeiro é uma realidade. Eles vão resetar a economia. Eles vão resetar a economia. Por causa do caos gerado. Por causa desse caos generado. E sabe o que isso vai gerar? E sabe o que isso vai produzir? Uma unidade monetária. Uma unidade monetária. O dinheiro físico. O dinheiro físico. Vai desaparecer. Vai desaparecer. 2023. É o ano que o dólar digital vai ser lançado. É o ano que o dólar digital vai ser lançado. Euro digital. Euro digital. E também o real digital no Brasil. E também o real digital no Brasil. Eles vão recolher o dinheiro. Eles vão recolher o dinheiro físico. E tudo o que nós formos fazer. E tudo o que vamos fazer. Será digital. Você sabe o que é isso? E você sabe o que é isso? Uma unidade monetária. É uma unidade monetária. Isso é o sistema da bestia. Esse é o sistema da bestia. A Bíblia fala que vai chegar em um tempo. A Bíblia diz que vai chegar em um tempo. Dentro do império desse cavaleiro. Dentro do império desse jinete. Que ninguém vai poder comprar. Que ninguém vai poder comprar. Negociar. Negociar. Nem rico e nem pobre. Nem rico, nem pobre. Nem livre, nem servo. Se não tiver a marca da bestia. Se não tiver a marca da bestia. E com o sistema do dinheiro digital. E com o sistema do dinheiro digital. Vai vir a implantação de microchips. Vai vir a implantação de microchips. E eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Eu não tenho muito tempo para falar sobre isso. Mas sábado eu vou falar com detalhes. Mas sábado eu vou falar com detalhes. Mas nesta noite. Eu quero que você saia daqui entendendo. Eu quero que você saia daqui entendendo. A Bíblia está se cumprindo diante dos seus santos. A Bíblia está cumprindo diante dos seus santos. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Para buscar a sua igreja. Para buscar a sua igreja. A Bíblia está se cumprindo. A Bíblia se está cumprindo. E assim como Lot escapou pela sua vida. E assim como Lot escapou por sua vida. Assim como Noé entendeu o propósito. Assim como Noé entendeu o propósito. E ele construiu a arca e salvou a sua família. E ele construiu a arca e salvou a sua família. A Bíblia diz em Romanos 13 e 11. A Bíblia diz em Romanos 13 e 11. E digo isso conhecendo o tempo. E digo isso conhecendo o tempo. Já é hora. Já é hora. De despertarnos do sonho. Porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. De quando aceitamos a fé. O segundo cavaleiro está no verso 3 e 4 de Apocalipse 6. Está no verso 3 e 4 de Apocalipse 6. É o cavalo vermelho. É o jinete rojo. Repita comigo vermelho. Repita comigo rojo. Vermelho. Este cavaleiro. Este jinete. Representa a guerra. Representa a guerra. Você sabia que nós temos 130 mil bombas nucleares no mundo? Você sabia que nós temos 130 mil bombas nucleares no mundo? Você sabia que só os Estados Unidos armamentos nucleares? Armamentos nucleares. Não bombas, armamentos. Não bombas, armamentos. Olha o que acontece. Só os Estados Unidos e Rusia. Olha o que acontece. Só os Estados Unidos e Rusia. Podem destruir o planeta. Podem destruir o planeta. Mais de 30 vezes. Mais de 30 vezes. E sabe o que é isso? E sabe o que é isso? Os homens se prepararam. Os homens se prepararam. Para o Apocalipse. Para o Apocalipse. Nunca se viu tanta manifestação. Nunca se viu tanta manifestação. Talvez você não saiba, mas esta semana. Talvez você não saiba, mas esta semana. Na Venezuela. Em Venezuela. Teve um exercício militar. Houve um exercício militar. Do Irã. Irã. China. China. Rússia. Rússia. E Venezuela. E Venezuela. Na fronteira do Brasil. Na fronteira do Brasil. Na fronteira do Brasil. Existem armamentos nucleares dentro da Venezuela. Existem armamentos nucleares dentro da Venezuela. Traídos pelo Irã. Traídos pelo Irã. Quando você olha para este escenário. Quando você olha para este escenário. O Apocalipse está próximo a nós. O apocalipse está próximo a nós. O terceiro cavaleiro. O terceiro jinete. É o cavaleiro preto. É o jinete negro. Está no verso 5 e 6. Está no verso 5 e 6. Ele fala de fome. Ele fala de hambre. Repita comigo, preto. Repita comigo, negro. Esse cavaleiro. Este jinete. Mostra o nível de crise mundial que nós estamos. Mostra o nível de crise mundial que nós estamos. Porque a Bíblia vai dizer que vai ser um dinheiro. Porque a Bíblia vai dizer que vai ser uma moneda, um dinheiro. Por uma medida de trigo. Um dinheiro por uma medida de trigo. E um dinheiro. E um dinheiro. Por três medidas de cebada. Por três medidas de cebada. Então veja que um dinheiro é o salário de um trabalhador. Um dia de salário de um trabalhador. Assim que mire que um dinheiro é o dia do trabalho de um trabalhador. E o que vai acontecer? Você vai trabalhar um dia inteiro. E o que vai acontecer é que você vai trabalhar todo um dia. E você vai pagar por uma porção. E você vai pagar por uma porção. De trigo. De trigo. Ou se você quiser comer muito. Ou se você quiser comer muito. Você vai pagar um dinheiro. Você vai pagar um dinheiro. Por três medidas de cebada. Por três medidas de cebada. Cebada na Bíblia é comida de animal. Cebada na Bíblia é comida de animal. É ração. É balanceado. O que está acontecendo agora? Lá no Brasil. Allá no Brasil. Um litre de leite. Um litro de leite. Está mais caro. Está mais caro. Do que um litro de gasolina. Do que um litro de gasolina. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você acha que os preços dos alimentos vão baixar? Você acha que os preços dos alimentos vão baixar? Qual é a palavra que você ouve em todos os países do mundo? Qual é a palavra que você ouve em todos os países do mundo? e inflação e juros aumentando. E cada dia que passa nós estamos vendo a renda desaparecer. Você trabalha muito para ganhar pouco e não consegue viver bem. E a tendência mundial é que isso aumente. É a Bíblia. É a Bíblia. Jesus falou que antes de que ele voltasse nós iríamos ouvir de fomes. Iríamos ouvir de hambres. Fomes. Hambres. Está no plural. Está em plural. Escasez de água. Escasez de alimentos. De alimentos. E pela destruição do que está ocorrendo agora. Por a destruição do que está ocorrendo agora. Na China, na Europa e nos Estados Unidos. A falta de abastecimento de alimentos. vai fazer com que o preço de todo o alimento suba. Porque se eu tenho um produto que está em falta. Eu o vendo muito caro. Eu o vendo muito caro. Então as pessoas vão pagar pelo que eu estou vendendo. porque não existem no mercado. Lá no Brasil. Allá no Brasil. O povo já está mostrando uma reportagem esses dias. Se mostrou em um noticiário esses dias. As pessoas não percebem o que está acontecendo. As pessoas não percebem o que está acontecendo. Eles estão diminuindo a quantidade nas embalagens. Então quando você compra algo de um quilo. Então quando você compra algo de um quilo. Lá no Brasil está vindo com 800 gramas. Agora se está vindo já com 800 gramas. Os pacotes estão diminuindo. e você está pagando o mesmo preço ou mais caro. E você está pagando o mesmo preço ou talvez mais caro. Por menos quantidade. Mas você não percebe. Mas a comida está se esgotando. Mas a comida se está agotando. A energia está se esgotando. A energia se está agotando. A economia está abalada. A economia está impactada. É a Bíblia que está se agotando. É a Bíblia que se está cumplindo. E eu volto a repetir. E eu volvo a repetir. Esses globalistas. Esses líderes mundiais. Esses líderes mundiais. Acreditam que o apocalipse vai acontecer. Creen que o apocalipse vai acontecer. Porque eles estão vendo isso. Porque eles estão vendo isso. E nós. E nós. Que temos a palavra. Que temos a palavra. Não acreditamos. Não acreditamos. No apocalipse. Em apocalipse. A Bíblia está se cumprindo. A Bíblia se está cumprindo. Escapa pela tua vida. Escapa por tua vida. Enquanto a porta da graça. Mientras a porta da graça. Ainda está aberta. Aún está aberta. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Para buscar a sua igreja. Para buscar a sua igreja. Para buscar os salvos. Para buscar a eleita. Para buscar a eleita. Para buscar a menina dos seus olhos. Aleluia. 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 Agora veja aqui o último cavaleiro. Agora mire que o último jinete. É o pior de todos. É o peor de todos. É o cavaleiro amarelo. É o jinete amarillo. Porque ele vem de uma sequência de catástrofes. Porque ele vem de uma sequência de catástrofes. E veja aqui o cavaleiro amarelo. E mire que o jinete amarillo. Repita comigo amarelo. Repita comigo amarelo. A morte e o inferno. A morte e o inferno. O seguiria. O seguiria. E a Bíblia diz que foi dado poder a ele. E a Bíblia diz que a ele foi dado poder. Para matar. Para matar. A cuarta parte. La cuarta parte. Con fome. Con hambre. Pestes. Pestilencias. E violência. E violência. E feras na terra. E feras na terra. Nós acabamos de passar por uma pandemia. Acabamos de passar por uma pandemia. Nós estamos diante da varíola dos macacos. Estamos ahorita com a virula do mono. Nunca se viu tanta proliferação de enfermidades. Nunca se viu tanta proliferação de enfermidades. Como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque um sistema entendeu. Porque um sistema entendeu. Que pelo medo. Que por o medo. Se controla a humanidade. Se controla a humanidade. O medo da morte. Fez com que as pessoas se submetessem. Hizo que as pessoas se submetessem. A experimentos científicos. A experimentos científicos. As pessoas ficaram desesperadas. As pessoas ficaram desesperadas. Acreditando mais na ciência. Creyendo mais na ciência. Do que em Deus. Do que em Deus. As pessoas não sabem o que está acontecendo. As pessoas não sabem. Nós estamos vivendo um momento. Pero estamos vivendo um momento. Que nós estamos caminhando para isso. Em que estamos caminhando para isso. E um quarto da população mundial hoje. Em que um quarto da população mundial hoje. Seria aproximadamente dois bilhões de pessoas. Seria de aproximadamente dois bilhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí quando você estuda. Então quando você estuda. Sobre algo da ONU. Sobre algo da ONU, por exemplo. Chamada Agenda 2030. Chamada Agenda 2030. Você entende que eles querem um mundo melhor. Um mundo que tem educação para todos. Desigualdade social. Igualdade de gênero. Educação para todos. Saúde para todos. Saúde para todos. Com a população mundial nesse nível. Com a população mundial nesse nível. É impossível. Só através de uma redução populacional. E a redução populacional. Ela já está em andamento. Por quê? Não é porque os homens são maus. Simplesmente. É porque a Bíblia é um livro profético. E tudo o que está escrito aqui. Se vai cumprir. A palavra está se cumprindo. Jesus disse. Vai passar. Os céus e a terra. Mas as minhas palavras. Não vão passar. Aleluia. Aleluia. Eu termino essa mensagem. Eu termino esse mensagem. Dizendo. A porta da graça vai se fechar. A porta da graça vai se fechar. Repita comigo. A porta da graça. Repita comigo. A porta da graça. Vai se fechar. Se vai se fechar. Nós estamos vivendo este momento. Nós estamos vivendo este momento. O Senhor está nos convidando a entrar no arco. O Senhor nos está invitando a entrar no arco. O Senhor está te dizendo. Olhe para tudo o que está acontecendo. Ele te está dizendo. Mire para tudo o que está acontecendo aí. Se arrependa dos seus pecados. E arrepiêntase de seus pecados. E se aproxime de mim. E aproxime de mim. Eu quero te salvar. Eu quero salvarte. Eu quero você na minha presença. Eu quero que estés em minha presença. Não por uma hora e meia, duas horas. Não por uma hora e meia ou duas horas em um culto. Eu quero você na minha presença. Eu quero você em minha presença. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu quero você na minha presença. Eu quero você em minha presença. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. E sabe que eu quero fechar esta mensagem com um texto de Gênesis 7, 16. E sabe que eu quero cerrar este mensagem com um texto de Gênesis 7, 16. o dia em que a porta da arca se fechou. Talvez você pense que foi Noé que fechou a porta da arca. Mas olha o que diz a Bíblia. Eram machos e homens que entraram de toda a carne. Como Deus lhes havia ordenado. E o Senhor fechou a porta. Cerrou a porta. Após ele. Depois de ele. Você sabe quem que fechou a porta da arca? Você sabe quem que fechou a porta da arca? Foi o próprio Deus. Foi o mesmo Deus. Mas cadê a misericórdia? Pero onde está a misericórdia? Por cem anos. Por cem anos. Noé pregou. Noé predicou. Que o juízo viria. Que o juízo vendria. Que a ira de Deus iria se manifestar. Que a ira de Deus se manifestaria. Que o mundo seria destruído. Que o mundo seria destruído. Por água. E ninguém acredita. E Deus foi dando tempo. E Deus foi dando tempo. Deus foi dando limites. Dando limites. Se voltem para mim. Vuelvan-se a mim. E o povo. E o povo. Não queria ouvir. Não queria ouvir. Jesus disse em Lucas 17, 25. Jesus disse em Lucas 17, 25. Como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Assim será também. Assim será também. No dia da vinda do Filho do Homem. No dia da vinda do Filho do Homem. No dia da vinda do Filho do Homem. Comiam. Bebiam. Bebiam. Casavam. Se casavam. Davam-se em casamento. Se daban o matrimônio. Até que veio o dilúvio. E consumiu a todos. E consumiu a todos. Nós somos a geração. Nós somos a geração. Que estamos vivendo dias semelhantes. Que estamos vivendo dias iguais, semelhantes. Aos dias de Noé. Aos dias de Noé. Eu estou pregando aqui. Eu estou predicando aqui. A ira vai se manifestar. A ira se vai manifestar. A porta da graça vai se fechar. E a porta da graça vai se fechar. E sabe o que acontece aí dentro de você? E sabe o que acontece aí dentro de você? Amanhã eu vou para a igreja. Mañana eu vou para a igreja. Amanhã eu aceito Jesus. Mañana eu aceito a Cristo. Amanhã eu vou me reconciliar. Mañana me reconcilio. Talvez era a sensação que o povo tinha. Talvez era a sensação que o povo em esse então tinha. Vendo a arca e a porta aberta. Eu vou curtir mais um pouquinho. Eu vou me divertir mais um pouquinho. Eu vou me divertir um pouco mais. Vou aproveitar mais um pouquinho. Eu vou aproveitar um pouquinho mais. Eu sou muito novo para estar em igreja. Eu sou muito jovem para estar em igreja. Eu vou ficar aqui no mundo. Eu vou ficar aqui no mundo. Esse negócio de igreja é muito pesado. Essa questão da igreja é muito pesada. É muito cafona. É muito contúvio. Então, é ruim. Así que é malo. Então, olha o que acontece. Então, olha o que acontece. É melhor eu ficar no pecado. É melhor eu ficar no pecado. Do que voltar para Deus. Que voltar para Deus. E sabe o que aconteceu? E sabe o que aconteceu? O limite chegou. O limite chegou. Deus fechou a arca. Deus cerrou a arca. Noé não conseguia abrir a arca. Noé não conseguia abrir a arca. Sabe qual era o único lugar de salvação? Sabe qual era o único lugar de salvação? Quando as águas subiram. Quando as águas subiram. A arca. A arca. E eu tenho certeza que as multidões batiam na arca. E tenho certeza que as multidões golpeavam a arca. Ábrenos, Noé. Ábrenos, Noé. Mas Noé não podia abrir. Pero Noé não podia abrir. Porque Deus fechou a arca. Porque Deus foi quem cerrou a arca. Eu quero te dizer. Eu quero dizer. Amanhã. Mañana. Pode ser tarde demais. Escapa pela tua vida. Escapa por tua vida. Hoje. Hoje. Agora. Ore bacana, ore maia. Ore bacana, ore maia. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Fique de pé. Póngase de pé. O que aconteceu em Noé. Lo que ocorreu em Noé. Vai acontecer com você. Vai a ocorrer com você. Aleluia. Aleluia. Noé não viu o mundo se salvar. Noé não viu o mundo salvar. Ele pregou a salvação. Ele predicou a salvação. Mas o povo não quis crer. Mas o povo não quis crer. Mas a família de Noé. Acreditou. Sí, creyou. E entrou no arco. E entrou no arco. E eu profetizo. E eu profetizo. Que a tua família. Que a tua família. Vai entrar no arco. Vai entrar no arco. A tua família. A tua família. Será salva. Será salva. E eu tenho certeza. E eu tenho certeza. Que existem famílias aqui. Que existem famílias aqui. Que precisam correr para dentro do arco. Ficar fora do arco é muito perigoso. Curtir um pouco mais é muito perigoso. Escapa pela tua vida. Escapa por tua vida. Jesus te ama. Jesus te ama e Ele está te dizendo dame filho meu o teu coração volta-se para minha presença porque sou eu que perdono os teus pecados eu te amo tanto que eu preferi morrer no teu lugar do que viver sem você na eternidade eu te quero na minha presença eu te quero nos meus braços por toda a eternidade por toda a eternidade eu te amo e eu não abro mão da tua alma da tua alma eu derramei sangue para que está na minha presença para que toda a minha grandeza arrependa-se venha para os meus braços venga-se a meus braços cadê a primeira alma nessa noite que quer entrar na arca da salvação filho pródigo volte agora filho pródigo volte agora Jesus está te chamando Jesus te está chamando venha para Jesus venha para Jesus eu quero orar pela tua alma eu quero orar pela tua alma eu quero orar pela tua alma eu quero orar por tua alma você pecador não há pecado não há pecado que o sangue não perdone não há pecado que o sangue não limpe não há pecado que o sangue não purifique ele derramou sangue para te comprar ele derramou sangue para te limpar ele quer te perdoar ele te quer perdonar vem para Jesus Vem para Jesus. Onde está a primeira alma? Vem agora. O teu coração já está saindo pela boca. O teu coração está acelerado. É Ele que está te chamando. Venha para a minha presença. Assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência, eu vou vos livrar do juízo que virá sobre todo o mundo. Eu quero orar pela tua alma. Feche seus olhos. Senhor, quebra toda a cadeia. Quebra todas as cadeias. Senhor, agora. Que o teu sangue quebre todas as cadeias. Agora. Em nome de Jesus. Seja livre. Seja livre. Para caminhar para a presença. Para caminhar toda a vida. Venha para o altar agora. Venha alantar agora. Jesus está te chamando. Jesus te está chamando. Filho pródigo. Hijo pródigo. O céu tem saudade. O céu tem saudade. De ouvir a tua voz. De escuchar tua voz. O céu tem saudade. O céu tem saudade. De ouvir a tua voz. De escuchar tua voz. Venha para o altar. Vem alantar. Jesus está te chamando. Jesus te está chamando. Venha para o Cristo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Não tenha medo. O sangue dele. É o remédio para o teu pecado. Há uma guerra. Há uma guerra. Está vindo aqui a primeira alma em lágrimas. Não espere para amanhã. Não espere para amanhã. É agora. É agora. Jesus está te chamando. Jesus te está chamando. Venha para os braços dele. Venha para os braços dele. Venha para os braços dele. Ele derramou santo. Ele derramou santo. Para te comprar. Para te comprar. Eu estou te aguardando. Eu te estou te chamando. Agora. Agora. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Levanta a sua mão direita. Levanta a sua mão direita. Senhor. Senhor. Derrama autoridade. Derrama autoridade. Nessas mãos. Nessas mãos. Aonde essas mãos tocarem. Donde essas mãos tocarem. Que cadeias sejam quebradas. Que cadenas sejam quebradas. Que grilhões sejam despedaçadas. Que grilhões sejam despedaçadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toque nessa pessoa. Toque nessa pessoa. E diga eu vou com você lá na frente. E diga eu vou com você lá na frente. Toca. Toque. Não tenha medo. Não tenha temor. Convide essa pessoa. Invite essa pessoa. Eu vou com você lá na frente. Eu vou com você lá na frente. Jesus está te chamando. Jesus te está chamando. Traga ela para o altar. Traga a sua igreja. Traga essa alma para o altar. Traga uma alma para o altar. Jesus está te chamando. Jesus te está chamando. Eu quero orar por você, eu quero orar por você, eu quero orar por sua alma, Jesus está te chamando, venha para Jesus, venha para Jesus, venha para Jesus, está aqui a segunda alma para Cristo, está vindo aqui a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, querido de glória a Deus, porque o céu começou a se movimentar, porque o céu começou a se movimentar, porque a única coisa que se movimenta o céu, é a alma se arrepentindo de seus pecados, não é mudar de religião, é tê-lo como Senhor e Salvador, da sua alma, da sua vida, Ele quer te salvar, eu te estou esperando, tem muitas almas nesse lugar, há muitas almas nesse lugar, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou, a graça de Deus, venha para cá vocês, abre espaço, porque está vindo mais almas, está vindo mais almas, oh glória, oh glória, você sabe porque você está vindo, você sabe porque está vindo você, essa igreja orou, porque essa igreja orou, pelo teu nome, por teu nome, por 21 dias, por 21 dias, essa igreja guerreou, essa igreja guerreou, pela tua alma, por tua alma, ela foi intensiva, ela foi intensiva, ela não desistiu, você é precioso, você é precioso, Jesus te trouxe aqui hoje, Jesus te trajo aqui hoje, porque Ele quer você, porque Ele quer você, por toda a eternidade, por toda a eternidade, na presença dEle, em la presença dEle, em ministérios, em ministérios, vão ressuscitar, vão a ressuscitar, nesse altar, em este altar, nessa noite, em esta noite, toda a barreira, toda a barreira, que o diabo colocou, que o diabo puso, na sua mente, vai cair por terra, vai cair por terra, você vai sair daqui, você vai sair daqui, livre, 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 para a glória dEle, para a glória de Deus, não espere para amanhã, não espere amanhã, eu vou esperar, um minuto, eu vou esperar, um minuto, e eu vou estar orando, venha para Jesus, feche os olhos igreja, chegue os olhos igreja, venha para Jesus, aleluia, venha, 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 não endurece o teu coração, não endurece o teu coração, venha, venha, o teu lugar, é na presença dEle, o teu lugar, é na presença dEle, o teu lugar, não é alimentando porcos, o teu lugar, não é alimentando chanthos, o teu lugar, não é onde você está, não é onde estás, o teu lugar, é na presença dEle, o teu lugar, é na presença dEle, O teu lugar é pregando a palavra dele O teu lugar é fazendo a obra dele Volte agora Aleluia 15 segundos agora Vem para Jesus Ele está te chamando Ele está te chamando Segura só um pouquinho Todos vocês aqui Levanta a mão direita Levanta a mão direita Eu gostaria que todos vocês aí atrás levantassem também Me gostaria que todos vocês aí atrás levantem a mão direita Todos repitam comigo A Bíblia diz Que aquele que não nascer de novo Não pode entrar No reino de Deus Tem muitos crentes Que precisam nascer de novo Que precisam nascer de novo Aproveite este momento E aceita a ele Que seja essa noite Que seja esta noite A noite do recomeço O céu quer caminhar contigo O céu não abre mão Do que ele plantou em você Do que ele plantou em você Você vai sair daqui livre Você vai sair livre de aqui Como meu único Como meu único Como meu único E suficiente E suficiente Salvador Salvador Perdoa 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 E a alegria E a alegria Da tua salvação O Senhor levou O Senhor levou Todos os meus pecados Diga Senhor Jesus Diga Senhor Jesus Eu creio Eu creio Que naquela cruz O Senhor levou Toda a maldição Que estava sobre a minha vida Diga Jesus Eu creio Que naquela cruz O Senhor desfez Toda a obra Do mal Agora de mãos levantadas Todos repitam comigo Tres vezes Que o sangue de Jesus Enquanto Diga A primeira vez Diga O sangue Diga Todos Diga O sangue De Jesus Tem poder Diga a segunda vez O sangue Diga a segunda vez O sangue Olha que guerra espiritual Diga Diga Tua voz Solta a voz Diga O sangue De Jesus Tem poder Tiene poder Agora você vai encher O teu pulmão Agora vai encher O teu pulmão E você vai dar Um grito Não há mais condenação Não há mais juízo Para aqueles que estão em Cristo Você vai sair daqui livre O diabo nos acusa De dia e de noite Mas a palavra Diga E nós vencemos ele Pelo sangue do Cordeiro Agora você vai encher O teu pulmão E você vai gritar E você vai gritar Somos comprados Fui comprados Como lavados Somos lavados Como revidos Somos redimidos Como cidadão do céu Como cidadão do céu E você vai ouvindo a voz A palavra do trono Que é um vínculo a voz A palavra do trono Que é um vínculo a voz Após você dizer A terceira vez Você só vai adorar Você só vai glorificar Porque o céu quer te encher O céu quer te mover O céu quer te ressuscitar Enche o teu pulmão E diga agora O sangue Diga o sangue Que Jesus É poder Eu só vou liberar Mais uma palavra Levanta tua mão pro céu Eu só vou liberar Mais uma palavra Levanta tua mão pro céu Eu profetizo Eu profetizo Libertação Libertad Libertação E salvação Sobre famílias inteiras Sobre famílias inteiras Eu profetizo Libertação E salvação Sobre famílias inteiras Sobre famílias inteiras Sobre famílias inteiras A tua família Tu família Vai entrar no arco Vai entrar no arco A tua família A tua família Não ficará Não quedará No juízo Em el juízo a tua família ela vai ser salva pelo arrebatamento da igreja a qualquer momento nós o veremos como ele é quantos creem que virem aleluia dê uma salva de palmas um aplauso para ele glória a Deus glória a Deus glória a Deus uma obra que aconteceu no coração de Deus pastor Carlos Cardoso recebeu uma missão do céu de pregar o arrependimento nesta última hora e ajudar os necessitados uma vida dedicada a serviço do reino de Deus pastor Carlos Cardoso está precisando da sua ajuda para continuar a pregar o evangelho através de rádios aplicativos de TV e internet indo às praças ruas anunciando que Jesus vai voltar a obra de Deus se faz indo orando e contribuindo os campos estão brancos para a ceifa são poucos os ceifeiros nos ajude a ir mais longe já é a última hora o Espírito Santo conta conosco nessa última hora não deixe essa obra parar existem milhares de almas clamando por socorro precisamos ir ao encontro das almas nos ajude enviando uma oferta para essas contas agência zero meia trinta conta corrente nove um nove dígito nove Bradesco Carlos Eduardo Cardoso Pix zero zero quarenta e dois trinta e seis quarenta e um nove treze CPF ou agência trinta e um vinte e cinco operação zero treze conta cinquenta e um dois nove oito dígito dois Caixa Econômica Federal Carlos Eduardo Cardoso honra ao senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos e se encherão os teus celeiros e transbordarão divinhos teus lagares provérbios capítulo três versículos nove e dez de três a treze de junho o pastor Carlos Cardoso e missionária Raquel Cardoso estiveram na floresta Amazônica Peru e Colômbia com o projeto Arrependa-se lá Deus apresentou o pastor Aminadebe e a missionária Zil que estão lá há mais de quinze anos fazendo missão nas tribos indígenas e nos ribeirinhos Deus presenteou esse casal com o ministério semiar e com uma estrutura para retiros e eventos e agora um sonho de muitos anos de construir uma escola profética vai se tornar uma realidade junto com o projeto Arrependa-se onde iremos lutar para capacitar índios e irmãos para o evangelismo e missões aos povos não alcançados e nos ribeirinhos tanto no Brasil na Amazônia Peru e Colômbia Deus vai operar coisas grandes neste lugar e você pode fazer parte desta obra nos ajudando com suas orações contribuições indo conosco fazer essa obra missionária a A CIDADE NO BRASIL